Hoje vocês, dessa live linda, dessa live maravilhosa, dessa live charmosa e gostosa Vão escolher os meus dois baús Então, por gentileza, não me trolem Por favor, ok? É nóis, tamo junto Ó, eu vou começar abrindo e aí vocês, vocês do chat vão escolher se vocês querem que eu pegue a carta da esquerda ou a carta da direita Primeira vai ser ouro, né, padrão, 2063 Aí, ih, mano, não vai vir lendária Baulicho que não vem lendária, mano Vai, escolha aí a primeira carta que você... Aqui tanto faz, mano A maioria tá buchando esquerda, mano Então vamos pra esquerda, então E agora? Espírito de fogo ou esqueletinho? Meu Deus do céu, mano, esse baú aqui eu vou te falar, hein, mano Nossa Mas eu acho que é da... Deixa eu ver, a galera tá votando mais na direita, mano É, a galera votou mais pra direita Eu pensei que vocês iam votar pra eu escolher os esqueletinhos vagabundos, xexelento Mano, qual conta que eu tô, velho? Agora eu tô na dúvida, qual das contas que eu tô? Eu não sei se eu tô na minha conta principal ou na minha conta secundária que é onde eu jogo mais Ah, não, é na minha conta... Essa daqui é a minha conta nível 11, mano É a que eu parei de jogar Qual das duas vocês querem agora? 50 eletrocutadores ou 50 mosqueteiras? É, a galera tá pedindo tudo esquerda, mano Tá bem... Isso aqui tá bem foda pra saber qual que vocês querem agora Vambora, vamos pra esquerda, então A galera mandou, nós bota esquerda, então Pô, sério mesmo que vocês mandaram eu pegar essa merda desse zap, velho Meu Deus do céu E pra finalizar... Nossa senhora, bicho E aí, vocês querem o quê? Vocês querem... Nossa, mano Só veio carta ruim nessa daqui Eu acho que essa conta aqui não é a minha principal A que eu jogo mais A gente vai trocar de conta, vai pra outra e a gente faz na mesa Ô, por favor, eu vou pedir um midimento pra vocês Na outra vai vir lendário, vai vir umas cartas da hora Por favor, não me troca não, pega umas cartas da hora que eu usei Aí vocês vão ser humildes pra caramba Mano, vocês estão tudo esquerdista, mano A galera é tudo esquerdista nesse jogo aqui, mano Tá de sacanagem, velho Essa daqui é a conta que eu jogo É nível 10 Peguei 4364 Eu tenho a meta ainda de pegar nela 4600 Mas é muito foda Chega uma hora que você só pega Nego nível 12 Ontem, eu acho que na live eu peguei um cara nível 13 Tipo, é brabo, mano É osso, velho Vai, vamos lá De novo agora vocês vão escolher mais um baúzinho pra nós, hein 2871 de ouro Ó, dependendo da quantidade que vim De comum Na primeira leva A gente sabe se vai vir lendária ou não Vamos ver Beleza Vai vir lendária Uh, beleza Tranquilo Galera Escolhem aí Na moral Vocês querem flechas ou Arqueira Ah, mano Sério mesmo que vocês mandaram eu pegar arqueirinha, velho Porra, eu uso flecha no meu deck Vocês mandaram eu pegar Aí vocês estão de sacanagem, mano Vocês estão só caindo no meu conceito, molecada Na moral Beleza Arqueirinha que vocês mandaram Vamos ver o próximo Que que vocês querem que eu escolha Coletor Ou três mosqueteiras Ó, o Bruno falou coletor Bruno é humilde que pediu coletor, mano Já gostei de tudo G Gamer também mandou coletor ali, ó O Pedro Martins Direita Rafael mandou mosqueteira Coletor Beleza Vou pegar o coletor Pelo menos vocês foram humilde uma vez, né, mano Porra, Deus abençoe vocês aí Beleza, a última é lendária Pô, mano Ia ser muito da hora Se viesse entre fantasma real e uma outra Porque eu não tenho fantasma real nessa minha conta, velho Mas enfim O que que vocês querem agora? Golem ou Como é que é o nome desse outro aqui? Cavaleiro Não, não é cavaleiro É príncipe Viajei Cavaleiro, mano Tô na Disney Galera tá mandando bastante golem, mano Bora pro golem Então a gente já pode usar Mas na real Já pode upar Mas na real eu não uso ele E pra finalizar Vamos ver a lendária que vai sair Ah, mano Que merda Olha essas lendárias, bicho Meu Deus, mano Olha essas lendárias horrível, mano O desgraça de lendária ruim Dos inferno, bicho E aí Vocês querem lenhador ou mago de gelo? Ah Tudo faz também, velho Não uso nenhuma das duas Então Ia ser legal sair, sei lá Bruxa sombria e Bruxa sombria e o Arqueiro mágico lá Fantasma real Sei lá Alguma coisa assim, mano Vai tá botando bastante lenhador Então beleza Fechoreador aqui, ó Vocês votaram Beleza Temos uma oferta especial aqui, ó Outra oferta especial em jogo Caraca, mano Baú épico Que merda Nem fudendo que eu vou pagar Nessa desgraça Vamos fazer uma batalhazinha aqui Só pra gente Só pra gente fechar com chave de ouro Mano, esse baúzinho foi ruim, né Se vocês tivessem me trollado no coletor Tudo bem Vocês me trollaram nas flechas Mas eu acho que no coletor ia ser pior, mano Pô, 75 coletor é sacanagem, né Na moral Eu já sei que deck é o dele, mano Meu O cara clonou O cara espelhou Quer dizer Meu O cara espelhou ali, mano Caraca Eu pensei que era deck de Deck bait, mano Mas nunca vi deck bait com espelho Foda é isso, mano Eu vou ter que botar bruxa sombria Nossa Eu vou ter que botar bruxa sombria Gigante Nossa Tem que tentar fazer meu combo lá, mano Mas não sei se vai rolar, não Nada Agora Não sei se vai RoБ Dante Tá Não sei se vai Agora Vai Sai Viver 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 Agora Viver Convesti Deu bom, deu bom, deu bom, fio. Ah, moleque, deu bom. Ah, moleque, deu bom. Ihuuu, demos três coroas ainda. Chora, peranha. É nóis, cachorro louco. Vocês acharam que eu ia perder que eu tô ligado, né, velho? Vocês acharam... Eu tenho certeza absoluta que o chat todo achou que eu ia perder, mano. Deu bom, certeza. Ah, eu conheço vocês, mano. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Na moral, galera, deixa esse like aí, se inscreve no canal, assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí, porque o mico foi grande, hein? Então, por favor, senta o dedão no like. É nóis. E aí, se inscreve no canal. E aí, se inscreve no canal.